Olá, eu sou a Ana Carolina e eu espero que você esteja bem. Que bom que você reservou um tempinho do seu dia para refletirmos juntos em mais uma Meditação Jovem. Hoje, 26 de fevereiro, Jovens de Pano. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a Palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. 1 João 2,14. A pequena vila de Nagoro, localizada na ilha japonesa de Shikoku, virou símbolo do envelhecimento da população do país. Lá não há crianças ou adolescentes. A única escola primária da vila fechou as portas em 2012. Os jovens, por sua vez, saíram para as metrópoles em busca de melhores oportunidades. No lugar, o índice de natalidade é baixo e o estilo de vida é pouco atraente. O resultado é uma vila sem vida. Certo dia, um dos moradores de Nagoro, o Sr. Ayano, teve uma ideia. Ele arrumou mais de 40 bonecos feitos à mão, em tamanho natural, e posicionou-os na escola, formando cenas realistas. A intenção era reviver o ambiente. Alguns bonecos ficaram posicionados nas salas de aula e outros como se estivessem participando de brincadeiras. Apesar de transformar o ambiente melancólico em uma obra de arte, a intenção de reviver a escola não aconteceu. Afinal, bonecos não substituem pessoas. Quando li essa matéria, fiquei pensando que a realidade de Nagoro se assemelha de maneira figurada à de muitas igrejas. Em algumas congregações, adolescentes e jovens não estão presentes mais, por causa da falta de atenção, oportunidade e valorização. Há ainda igrejas que são especialistas em criticar os mais novos, gerando uma cultura de medo e repressão. Essas comunidades possuem uma baixa natalidade espiritual, pois nelas não há novos conversos, nem esperança e nem vida. Se pudessem, os líderes delas preencheriam os bancos vazios com bonecos de pano. Gosto do apóstolo João porque ele valoriza os jovens. Ele os escreveu como fortes. Em que os jovens são fortes? No caráter, no amor, na missão e no desejo de serem salvos por Jesus. Para o discípulo amado, os jovens não são de pano, mas de carne e osso. Eles têm sangue nas veias e estão dispostos a viver por Cristo. Talvez eu escreva agora para um jovem que está desanimado com a vida e com a igreja. Desenvio você a olhar para Cristo e sua palavra. Busque forças nele. Você é uma pessoa insubstituível na igreja de Deus. Ele tem sonhos para você e quer usá-lo poderosamente. Não desista. Que você possa refletir nisso no dia de hoje. E não se esqueça, deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo. Até amanhã! E não se esqueça, deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo.